E aí, gente, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, já deixa o likezão, mano, comenta aí quem quer continuação e hoje, às 4 horas da tarde, vai ter mais um vídeo novo, hein, não percam. Ai, ai, gente, começando aqui mais um dia, hoje eu vou na casa da Gabizinha, mano, eu cortei meu cabelo blindão, quem acha que ela vai gostar, digita um aí, rapaziadinha, que hoje eu vou dar, mano, umas beijocanelas muito, hein, rapaziadinha. Cê é louco? Oxi! Gabizinha? Oi! Tava na onde? Que que é esse coletinho? Ai, que eu tava acampando. O quê? Acampando? Sim, eu fui acampar. Oxi! Foi um coisa da escola que teve. Mas pera aí, Gabizinha. Oi. Sua voz melhorou? É minha voz. O que aconteceu? Eu falei por causa da minha garganta. Era sua garganta? Aham, aí eu já melhorei já, eu tô melhor agora. Tá melhor, certeza? Aham, mas eu acho que vai piorar depois. Vai piorar depois? Por quê? Porque eu não sei, eu tô sentindo que tá doendo um pouquinho ainda, eu acho que não vai ficar igual. Não vai ficar igual? Acho que vai. Oxi, essa bolsinha de pandinha aí, ah, deixa eu pegar ela aqui, hum, pra mim. Oxi, sai! Você tá louco? Eu não posso pegar uma dessa, não? Não, se você quiser eu te dou uma. Ah, eu tenho uma aqui em casa, quer ver? Quer. Ah, deixa eu procurar aqui onde que tá. Uh, você não sabe. Eu devo ter uma aqui em casa. Aqui, ó, achei. Ai, ai. Isso é muito fê. Mas você não sabe. O quê? Você viu que a Fanta lançou um Fanta Mistério? O que é isso? É uma Fanta Petróleo. O quê? De petróleo? Não, eu não sei se é de petróleo, porque eu não tomei ainda. Mas eu queria que a gente fosse juntos lá comprar no mercado, eu vi. Ah, eu vi isso daí, fiquei sabendo que um tal de Marinho e Luna fez um vlog. É? Tomando. Você viu esse vídeo, eu também vi. Aí eu fiquei sabendo lá que você não sabe. O que você não sabe? É pretão, pretão, parece petróleo. Sério? Será que é sabor petróleo mesmo? Não sei, mas eu tô muito curiosa, mas podia ir lá e comprar, né? Você viu o tanto de tatuagem que eu fiz? Eu tô vendo aí. O que deixou? Sua mãe deixou? Oxi, minha mãe não manda nem mim, não, fia. Ela até falou assim, se você fizer de verdade, vai tomar uma chinilada na boca. Aí eu falei assim, eu vou fazer de mentira. Ah, entendi. O que você tá usando, pulseira? Oxi, não pode não. É que daqui, ó, eu fui no show, sabe de quem? De quem? Do Gustavo Liba. Liba? Quem é esse? Isso, ele é cantor de sertanejo. Ah, é que eu não gosto de sertanejo, só funk. Não gosta, não? Só funk. Sério? Aham, funk. Eu fui lá no show do Gustavo Liba lá e fui lá cantando. Eu só gosto de funk, trap só. E rap também. O que que é? Trap? O que que é isso? Trap? É, eu não conheço. Aranha, trepadeira. O que? Aranha canta? Você nunca viu? Aranha canta agora? Nossa, uma vez apareceu uma lá em casa, uma aranha do tamanho dessa janela, fio. Sério? Nossa, a bicha ficou assim, ó. E ela pulava dali do canto pro outro canto, viu? É trepadeira. O que que é isso aqui? Oxi. Isso aqui, tá? Pera aí. Oxi, o senhor apareceu novamente? Eu fiquei... Ele não tava desaparecido? Ele não falou nada, mas eu acho que ele brigou com a novinha lá. Ô, pessoal. Ele tinha fugido com aquela novinha. Opa, e aí, mano, beleza? Não, não. Tô vivo, não. Oxi, mas ninguém perguntou se você tá vendo. Tô perguntando se tá beleza. Ó, me dá um suco. Toma. Oxi. Oxi. O seu irmão não tá bem, não? Oxi, ele tá meio estranho, né? Ele não tá normal, não. E aí, menina, você tava na onde todos esses dias aí que você desapareceu, mano? Chuta onde que eu tava. Com o shopping lá na novinha. Você fugiu com ela, né? Você foi morar com ela, não foi? É, tá ligado, né? E por que você voltou? Não ficou lá com ela? Porque eu não quis. Tava sentindo saudade de vocês. Oxi, mas eu não tava com saudade de você. Ah, o problema são seus. Eu quero bater nele. Não, o problema é seu. Oxi, bater nele tá doido, ué? Oxi. Vai lá bater na sua namorada lá, filho. Se ela que te aguente, filho. Oxi, aí não chama a polícia. Aí você vai logo preso, logo. Oxi. O seu irmão é meio louco, né? Então, vamos comprar agora ou depois a Fanta? O que eu disse com o seu cabelo? Ué, eu pensei que você ia gostar se eu ficasse assim blindão, né? O rapaz lá do barbeiro lá falou assim, ah, as novinhas hoje em dia gostam tudo assim de cabelo assim, ó. Aí eu falei, sério? Falei, é, eu tô com a minha namorada lá, mano, ó. Aí ela é apaixonada pelo meu corte, ele tem o cabelo igualzinho. Só que o dele é verde desse jeito, sabe? Eu acho melhor... O quê? Eu acho que ia ficar mais bonito se fosse na cor normal do seu cabelo, né? Você pintou? Eu pintei tudo, né? Pra ficar assim, né? Não, mas assim, tá estranho. Tá estranho? Tá muito feio. Parece que você tá parecendo um bandido. Não, eu falo essas coisas não, doida. Oxi, eu sou muito da lei. Você devia ter feito, só que sem pintar, né? Por que você pintou? Porque eu pintei? É. Ué, o rapaz falou que é colorido que chama atenção, né? Das menininhas que nem você assim, qualquer mundo chama a sua atenção, você sabe, né? Nossa, mas tá muito feio, tá chamando a minha atenção, não. Tá sim, você viu? Eu vou lá tirar o meu colete, tá? Porque ele é antibicho. Antibicho? É, e vamos lá em casa, vem cá. Oxi, quer que eu te ajude? Ah, vou te ajudar a tirar esse colete aí, tá bom? Uhum, tá bom. E você quer que eu te empreste a minha bolsa? Dessa aqui? Ah, pra quê? Porque você não tem uma que nem a minha, né? Olha a minha aqui. Então não toma uma que nem a minha. Não, olha a minha. A sua é feia. Oxi. Ai, olha dentro do seu irmão aí. Seu beijo. Que horrorosa. Meu Deus. É de palhacinho, que horroroso. Vai, me ajuda a tirar o colete. Vai, deixa eu puxar aqui, puxa. E... Pronto, saiu. Pronto, né? Pronto. Ah, coisa boa. E aí, Menor, qual foi que essa bolsa de palhacinho aí? Gostou? Não. Horroroso. Esse palhacinho é meio estranho, hein? Deve a minha bolsa. Quando você tiver, sabe o quê, o Bruminho? Ah. Quando você tiver uma jaqueta dessa, um boné desse, um tênis desse, a gente conversa e um tripe desse aqui, ó. Aí. Daqui sai. Eu tenho essa roupa. A sua barata aí de Paraguai, né? Eu tenho. Ó, você vai ficar faltando a calça? É que... É... É... Tchau. Acho que tá lavando. É, porque eu já tinha visto esse look na internet e eu sei que é o boné, a jaqueta, Você tem tudo o kit completo? Eu entendo. Tenho. Você quer ver? Eu quero depois. Depois eu te mostro, tá? Vamos lá comprar a Fanta. Vamos, 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 vamos. Nossa, será que é de petróleo? Eu sempre quis beber petróleo pra ver como é que é. Você é doida, menina? Petróleo não é pra se beber, não. É pra colocar nos carros, nos combustíveis. É? É, petróleo... Petróleo não é ouro que o povo fala que é ouro? Não. Você acha que você pode vender e ficar muito rico? Não, ouro é ouro, petróleo é petróleo. Mas petróleo vale tanto que nem ouro, né? Ah. Entendeu? Petróleo é muito caro. Muito, 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 muito caro. Nós sabíamos que nós podíamos tentar achar petróleo aqui, né? Sabia se a gente achar um petróleo ali? Pode ser na sala da sua casa. Não vai ser todo seu, vai ser do governo também? Ah, então é melhor deixar lá. É. Porque eles aí, é muito ligeiro eles. Se você achar na sua casa, eles querem de você também. É, tudo que nós temos eles querem, né? Daqui a pouco vai querer minhas roupas também. Ah, filha, você já paga imposto já pra isso? Oxi. Só de você comprar essa roupinha sua aí, eles já querem um pouquinho também da roupa pra eles usarem. Oxi, eles querem metade do meu salário, né? Querem tudo eles. Tudo, tudo que eles puderem comprar de você, pegar de você, eles pegam. Oxi. Ai, ai. Então. Então. Esse mercadinho aqui é muito longe, tem que fazer um perto da gente lá, né? E se a gente se mudar? Nós podíamos se mudar, né? Ah, é não. Minha casa eu nem terminei de pagar ainda, tá doida? Quê? Aquela casa velha ali? É. Meu Deus. Oxi, eu sou estagiário. Que isso? É, quando você trabalha pouquinho e ganha pouquinho também. Oxi. Ah, é que eu nunca trabalhei. O que foi, mano? O que é isso, interpretário? Interpretário? Não, é estagiário. Ah, entendi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, e aí o que nós vamos comprar hoje aqui? Uma fantinha. Já tomou uma fanta mistério? O quê? É uma fanta misteriosa, a fanta preta. Não, nunca não. Gente, eu tenho péssimas notícias. Vai comprar tudo? Acho que não tem nesse mercado. Não tem aqui? Não, eu olhei em todas as prateleiras. Nessa só tem pão, nessa só tem macarrão, rôs, feijão. Oxi, cadê as fanta? Molho. Não tem nenhuma bebida nesse... Não, na verdade tem sim. Tem chá. Chá? Mistério? Não, é só chá só. Tá bem. Ah, tá bom. O que foi, Menor? Não concorda que esse daqui tá mais falido que tudo? Esse daqui tá mais falido que um amigo meu, Menor, chamado Enzin, você acredita? Vamos lá, compra... Ah, não, é você, né? Ai, corre, 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 corre. O que é? O que é no outro mercado? Ah, disse... Vamos aqui na máquina da minha amiga. Vamos ver se aqui tem. Será que tem aí? Deixa eu ver. Não tem? Não. É que eu sou meio ceguinho. Só tem umas coca aqui, só tem fantaúva e fanta guaraná. Tem uma máquina dessa perto de casa lá, vem cá. Perto de casa? É, lá perto de casa eu tenho. Espera aí, eu tô ocupada. Tá ocupada? Vem aqui, rápido, tem uma perto de casa lá. Tô indo. Vem, corre. Tô indo, tô indo. Me espera. Ai, meu Deus, se raiva aí. Tá caindo raio aí do seu lado aí. Uxi, você tá bem? Eu tô, caiu aqui em cima da minha cabeça aqui, mas eu tô bem. Ah, então vamos lá ver. Vamos. Tenho certeza que é aqui perto, né? Sim, lá na frente, lá perto de casa. Eu acho que ele... Oxe, esse espaço aqui, porque eles não fazem alguma coisa aqui, né? Oxe, compra o terreno e você monta o shopping. Mas ele daria um shopping muito pequeno. Oxe, você faz tudo pra cima. Cada andar é uma loja. Cada andar é uma loja? É, já pensou? Não, meu Deus, ia ficar muito alto. Não. Eu tenho medo. Já acertei só 30 mil andares. Oxe, mó fácil. Oxe, peraí, tá? Só um minutinho. É que eu tô fazendo umas buscas aqui. É? Que tipo de busca? Ó, eu vou te dar um presente, tá? Presente? Toma. Ah, obrigado. Vamos lá, rápido. Vamos. Olha de novo essa caixa. Será que chegou outra encomenda? Não vou encostar mais nesse negócio, não. Deu uma vez lá, eu tomei um choque. Você acredita? Porque essa caixa pisca, ela tem energia dentro dela. Sério? O que você tinha visto? Ah, e depois que eu encostei nela que eu tomei o choque, eu mesmo disse. Ah. Oxe. É, aqui, ó. Pode vir. Aí, ó. Eu disse, certeza que aí tem, né? Aham. Aqui tem. Tem quantas latinhas aí? Duas. Uma pra cada? Uma pra mim, uma pra mim. O quê? Não tem pra você. Como assim? Uma pra mim, uma pra mim. Só tem pra mim, eu disse, ué. Ah, só tem pra mim? Pra mim. Ah, obrigado. Deixa eu pegar aqui uma aqui, tá bom? Como que você vai pagar aqui o dinheiro? Com o seu. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Tomei um capote aqui sem querer aqui, parça. Né? Então. Eu também. É. Compre aí pra nós aí logo essas latinhas aí. Tá, e você espera, viu? Você é muito apressado. Eu tô esperando, tô esperando. Eu que te apresentei, se não fosse por mim, você nem ia conhecer. Deixa eu comprar aqui. Eu falei que eu vi o vídeo, só que eu não lembrava não pra você. Aham, mentiroso. É, eu vi o vídeo sim. Latinha, petróleo, Fanta. Aham. É. Pronto, comprei. Tudo isso? Tudo isso. Então vamos voltar pra casa. Perdeu. Peguei as duas. Oxi. Oxi. Que burro. A bolsa com as latinhas tá aqui. A bolsa. Ixi, é muito burro. Ele saiu correndo assim a bolsa. Oxi, a bolsa com as... Se é burro, é a bolsa tá aqui, ô. Oxi. Ih, agora ele pegou. Agora ele pegou. Meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Vem aqui. Volta aqui. Traz as latinhas nossas. Meu Deus, é nossa essas latinhas aí, doido. Zé Curubu, volta aqui. Ah, peguei ele, peguei ele. Rápido, corre, corre. Ele escapou, ele escapou. Corre, puxa, puxa. Oxi. Oxi. Ele tá estranho. Oxi. O que que tá acontecendo com ele? Ele tá muito estranho. Ele não era assim, não. Não era assim, não. Olha lá, olha lá, ó. Oxi. Eita. Que isso? Você viu isso? Oxi, não, que estranho. Parece que ele tá parado. Ele tá correndo parado? Oxi. Menor, você tá bem? Enzinho, você tá bem, Enzinho? Ai, meu Deus, sai daqui, meu Deus. Oxi, que louco, Menor. Tem que subir, tem que subir, tem que subir. Sobe, sobe, sobe. Oxi, ele lá embaixo aí, ó. Oxi, sobe. Desce, 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 desce. Corre. Ele tá travadão de... De... Como que é o nome? De citros. Dolly Citros. Oxi. Sai, menina, da frente. Ah! O que? É, Gabizinha. Oi. Ô, peraí. O que foi? Eu tenho uma calça que nem essa. Você tem? Tenho. Oxi, mas o que que tem? Ela me copiou, porque só eu posso ter essa calça hoje, eu tive o primeiro que ela. Você nem sabe. Nossa! Meu Deus do céu. Você tá bem? Lógico que não, foi trupilado. Que dó. Meu Deus, me trupilou. Só um minutinho, tá? Rapidinho. Tá bom. Ai. Ah! Peraí. O que? A menina tinha latinha aqui, ó. Tinha? Tinha. Entra, entra, entra. Vem, 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 vem. Rápido, rápido, rápido. Sobe, 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 sobe. Não, fechar a porta. O que? Fechar a porta? É, vamos. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Isso, sobe. Vamos tomar aqui. Tem três latinhas. Três latinhas. Vem cá, um porra cada um. Vem, vem. É, vai. Uma pra você. O que? Por que a minha tá rosa? Você não quer preto? Uma pra você, uma azul pra você, uma rosa pra você e uma verde pra mim, tá bom? Você tá burro? O que? Não é essa latinha, não? Não, uma verde é de Guaraná, a rosa com certeza é fantaúva e essa azul aí deve ser de veneno. O que? Ah, então pode tomar, viu, Enzinha? Não, eu não quero, não. Eu perdi aquelas. Cadê a minha latinha? Meu Deus, ele foi o que perdeu, Gabizinha. Ai, não. Meu Deus, ele perdeu as latinhas, cara. Pera aí, eu tenho uma ideia de onde pode estar. De onde? Achei! Achou? Pega, então. Rápido, corre, corre, corre. Vacilão. Bora, bora, bora. Vai, o seu vacilão. O seu pé de camelo. Vem, 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 vem. Vai, o pé de camelo. Vem, Gabizinha, vem. Ele me empurrou. Ele te empurrou? Eu tava me puxando. Rápido, rápido, sobe. Sai, ele deu um murrão bem na roda do pneu aqui. Ixi, arrancou a mão dele, eu acho. Meu Deus do céu. Vamos pra aquela minha casa lá? Vamos nessa daqui, ó. É. É muito longe pra ele. Vamos abrir rapidão e já vai tomar tudo, viu? O mais rápido possível. Aham, tá. Tô com muita sede, tô com muita sede. Eita, tá lá apagando muito aqui, hein? É, tá muito rapagalejado. E aqui na cozinha? Na cozinha? Cozinha? Aham. Oxe, você tem duas cozinhas? Entra. O que é isso aqui no chão? Não é nada não. Tá, relaxa, tá? Fica em paz, tá bom? Tô em paz, eu tô em paz. É, senta aí que eu vou pegar aqui pra você. Tá bom, vou sentar aqui, ó. Ai, ai. Acho que esse negócio aqui na minha cara aqui não dá pra sentar direito aqui não. Ó a bolsa aqui, ó. Pode pegar um. Pode pegar um aqui? Pode. Vou pegar uma aqui. Deixa eu abrir. Vamos abrir junto, vai. Um. Pera, eu peguei a minha. Vai. Dois. Um. Dois. Dois. Três. E já. Olha. Guli, 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 guli. Guli, guli. Pera aí. Tem gosto de fanta? Melancia? Será? Porque a minha tem gosto de jacaré. Você já comeu jacaré? Tem gosto de frango. Como você sabe? Você já comeu jacaré? Não, todo mundo fala que jacaré tem gosto de frango. Você não pode acreditar, né, Buu? Porque você nunca comeu. Então é fanta frango? Porque tem gosto de frango? É, tá com gosto de frango essa fanta aqui. A minha tá com gosto de, sei lá, melancia. Melancia? Mas ela é preta? O que tem a ver? Oxi, não tô entendendo o que tá acontecendo, então. Calma, eu vou tomar mais um gole aqui. Vou tomar mais um. Guli, 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 guli. Deixa eu ver. Oxi. Agora tá com gosto de madeira? O que? Madeira? Morte aqui essa madeira. A minha tá com gosto de salmão. Mudou? Não era frango? Eu acho que frango e salmão. Nem que existe, Buu. Deixa eu ver. Vamos tomar mais. Peraí, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, ó. Guli, 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 guli. Calma. O que foi? Tá com gosto de pedra agora a minha. O que? Preda? Pedra. Oxi. A minha tá com gosto de... Peraí. Deixa eu tomar só mais um pouquinho aqui. Fanta sabor churrasco? Mano, a senhora tem gosto de carne, hein? Oxi. Oxi. Churrasco? É. Será que essa fanta mistério é sabor churrasco? Churrasco nem é sabor, oh. Churrasco é só o nome. Oxi, Cebu. Tá louca? Por quê? Oxi. Claro que é coisa, churrasco. Toda vez meu tio fala que vai fazer o churrasco, ele é o quê então que ele faz? Oxi, Cebu. Fazer churrasco é você assar carne, não churrasco. Churrasco não é o sabor, né? Oxi. Se eu quiser chamar minha carne de churrasco, eu chamo. Então, você vai estar errado. Vamos tomar mais aqui, Fabinho. Vamos tomar mais um gole aqui. Guli, guli, guli. Ah, deixa eu ver. O quê? Peraí. O quê? Fanta sabor milkshake? Oxi. Como assim? É? Sabor milkshake de ovo maltime. A minha tá com gosto de você. Eu vou sair daqui. Oxi, esse negócio azul aí eu não gosto não. Ok? Gostos de mim? Como assim? Sim, tá com gosto de você. Ô moça, você poderia me dar um pouquinho de fanta, por gentileza? Ah, que fanta você quer, moço? Quero fanta sabor você. Eu vou te dar fanta sabor cabelo, tá bom? Ela é bem famosa aqui. Peluda? Sim, sai bastante, tá? E ó, o pelo, eu nem vou te falar de onde é, tá? Oxi, porque ela tinha marrom, moça. Porque, sabe de onde que é? De onde que é? Do suvaco. Toma. Aham, toma. Mas o suvaco é limpinho? Não. Não? Mas é bom a fanta, pode tomar. Tá, me dá um pouquinho aqui, tá? Um, glub, glub, glub. E aí? Nossa, prendeu uns pelinhos bem no meu dente aqui, ó. Que é então, a Mistério? Mistério? Aham. Tem gosto de que essa Mistério? Sabor churrasco. Me dá três. Três? Eu gosto muito de churrasco. Eu percebi. Eu gosto muito de churrasco. Toma aí, três. Me dá, me dá, me dá. A gente vende churrasco também, você quer? Você vende? Sim, eu vendo. Não, eu quero um churrasco sabor Fanta, então. Se tem Fanta sabor churrasco, por que não pode ter churrasco sabor Fanta? Não. Vamos pra pessoa. O que foi, Menor? Olha o que eu comprei aqui, um montão de Fanta. Oxi. Ele pegou mais aqui, vou correr pra trás dele, vem, vem, vem. Não. Vou quebrar ele na pancada. A gente não pode pegar. Não? Porque tudo a visão... Vamos pra cá, então. Oxi. Ele tá com uma moto em você. Bate nele lá. Eu não, ele vai me atropelar de novo. Opa, você é doido, Menor? Vai que eu... Oxi. O que é isso? Não sei. Vamos lá pra cá. Pera aí. Eu vou lá pra casa, vai lá na sua, que eu vou lá na minha troca de roupa, tá? Tá bom, vai lá. Tchau. Tchau. É por que a gente vai no mesmo caminho? Por que você não vai até comigo na minha casa? Ah, não quero. Eu quero ir por aqui. E aí, gente. Beleza? É terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pra vocês. Os minutos. Lente aqui pra verão, piolhão. Deixa muito likezão. Se inscreve no canal se você for novo. Compartilha o vídeo com algum amiguinho seu aí. Me segue no Instagram, robôgustavomarinho2. Lente tá na descrição. É rápido, é fácil, totalmente de graça. Quem puder virar membro apenas 1,99 vai ajudar demais o canal a se manter. E você que chegou até o final do vídeo e quer ganhar um coraçãozinho, é só escrever mistério aí nos comentários. Vai ganhar um coraçãozinho insanamente insano. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.